Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, pessoal, olha essa situação, essa luneta que chegou, vejam só, torre vertical também travada, está tudo travado pessoal, no último vídeo postado a respeito da Discovery, apresentei esse equipamento no início do vídeo, o qual chegou aqui com um parafuso aqui no centro e duas arruelas, pessoal, estava para perceber só uma arruela, mas quando eu desmontei eram duas arruelas, uma maior e uma menorzinha, equipamento foi descoberto, sérios problemas internos, torres travadas, aquele velho problema que acontece, pessoal, às vezes por um esforço aí, numa tentativa de ajuste, a anilha interna, tá, da torre estufada, foi sanado o problema, equipamento totalmente recuperado, tá pessoal, e vai retornar, pessoal, dessa maneira aqui, ó, ao invés daquela arruela com aquele parafuso, vai retornar assim, pessoal, né, é uma estética bem melhor, né, do que aqueles, aquela imagem que aparece aí, que eu vou colocar aqui na frente, para vocês verem o jeito que ela chegou, foi sanado alguns problemas internos do equipamento, é recuperado, está retornando para o proprietário, o outro equipamento, pessoal, que eu vou citar aqui, é a respeito desse modelo, tá, é uma discovery, e esse equipamento, pessoal, muito cuidado, para os senhores que tem esse tipo de equipamento aqui, ó, porque a rosca, pessoal, aqui, como eu sempre falo nos outros vídeos, ela é muito fina, e pessoal, no retorno, no sentido anti-horário, não puxa o bloco do retículo, tá, as torres não puxam, pessoal, tá, esse serviço, quem faz é a mola, portanto, se por acaso, o senhor estiver retornando aqui, ó, olhando na ocular, claro, e parou de movimentar o retículo, e aqui, continuou o movimento, duas coisas, pessoal, ou o furo, que é bastante profundo, ou a mola não está dando conta de elevar, na sua totalidade, o bloco do retículo, pessoal, tá, por que que eu alerto isso, pessoal, porque acontece muito esse problema na mola desse equipamento, e a outra coisa muito importante, muito cuidado com aquela velha história de duas molas, pessoal, porque essa rosca, ela é fina, diferente da outra, pessoal, tá, e é bastante curtinho aqui, ó, o trecho de rosca, nesse tipo de equipamento, então, muito cuidado, esse equipamento chegou aqui com o pino quebrado, já foi sanado o problema, e está de volta aí para o seu proprietário, com os problemas resolvidos, resolvido, então, fica a dica aí, pessoal, tá, ô, pessoal, quero mandar aqui um alô para o senhor Marcos Júnior, de Cama do Caia, Minas Gerais, um alô também para o senhor Ramon, do CTS, Clube de Tiro, da Serra Cuité, de Pernambuco, um grande abraço aí, para os senhores aí, do Clube de Tiro, CTS, bem como também para o senhor Marcos Júnior, de Cama do Caia, Minas Gerais. Grande abraço a todos aí, os atiradores, que Deus abençoa, e continua seguindo aí, pessoal, que logo, logo, mais vídeo aí, tem vídeo de lanternas para entrar no canal, logo, logo, e os senhores que têm as câmaras de visão noturna aqui, pessoal, ainda estou no aguardo dos componentes eletrônicos, tá, para a gente estar recuperando elas aí. Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.